Nossa, a gente resolveu gravar esse vídeo por causa de tanto compartilhamento de material conspiracionista mesmo e relacionado a negacionismo climático, depois de todos esses eventos climáticos ali que estamos tendo aqui no Brasil, principalmente agora, com essa catástrofe no Rio Grande do Sul, e sim, nem vou entrar no mérito, temos todos que ajudar, não tem que ter polarização nesse aspecto, entendeu? É o momento de todos serem realmente solidários lá. Mas eu tenho visto sim, tá, galera, achando que é normal, que o clima sempre muda, é um erro de conceito, inclusive, tá, conceito de clima, inclusive, considera, sim, aquela variação ali do tempo, né, temperatura, a questão climática ali ao longo de longos períodos da história, inclusive ao longo de muitos anos, décadas e tal, só que o clima tá sim mudando, o que é algo não esperado, tá, então algo esperado é o quê? Que o clima seja mais constante, só que as mudanças climáticas estão acontecendo, então tem pessoas, por exemplo, comparando o que aconteceu em 1941 lá com hoje em dia, sim, gente, tivemos de grande magnitude também, essas chuvas, com grandes enchentes e tal, em 20 dias de chuva, agora foram 3, 3 dias, repara a diferença, 3 dias, 20 dias, toda essa quantidade, imagina se fosse 20 dias chovendo, o que choveu nesses 3 dias, entende que a magnitude é maior? Então os modelos climáticos, né, em relação às mudanças climáticas que acontecem em função do aquecimento global, envolve isso, o clima com mudanças mais intensas nessa região costeira, nessa região do Brasil, desde a Rio Grande do Sul, ao longo da Mata Atlântica todinha, até o Nordeste do Brasil, é isso, são chuvas mais intensas e catástrofes mais frequentes, tá, com alagamentos, deslizamentos de terra, isso tudo, a gente tá vendo esse tipo de coisa, então, antes, demoravam décadas pra acontecer esses eventos climáticos, e agora, é, acontecem várias vezes, às vezes mais de uma vez por ano, tá, a gente vai ver isso, eu vou mostrar aqui alguns dados pra vocês, olha o que que tá acontecendo aqui, ao longo das últimas décadas, aumentando, ó, as catástrofes, e aumentando inclusive no Brasil, repara só aqui nos últimos 20 anos o quanto aumentou as catástrofes, né, como vem aumentando no Brasil, tem um relatório pra vocês terem uma ideia da ONU, aqui, ó, que só em 2023 tivemos 12 eventos climáticos em comum, sendo 12, dois deles extremos, então tivemos sim, grandes chuvas, alagamentos no Rio Grande do Sul, a gente teve a questão de Petrópolis aqui, que teve catástrofes, morreu muita gente, o pessoal tem memória curta, tá, esquecendo inclusive de 2011, da tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, esquecendo dos incêndios na região do Pantanal, esquecendo incêndios na Amazônia, seca na Amazônia, gente, Rainforest, cara, é uma floresta úmida, seca, e a pessoa acha que isso é tudo anormal, acontece e tal, sim, ao longo, se você for ver, do longo de milhões e milhões de anos, lógico que o clima muda, cara, a gente tá falando num curto período de tempo e que coincide, sabe com o que, ó, vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, ó, o aumento da temperatura global de 1860 pra cá, olha isso aqui também, ó, o aumento das emissões de gás carbônico, que é o gás do efeito estufa, tem vídeo meu explicando aqui o porquê que é o gás do efeito estufa, tá, a questão dele, da grau de agitação da molécula aumentando, então ele retém esse calor, ele vai liberando aos poucos, então ele sim, ó, em gás estufa, tá, ele acumula calor, sim, tá, então, olha o aumento das emissões, ó, de 1850 pra cá, né, então, olha como coincide com o aumento da temperatura global, olha aqui, ó, o aumento dos eventos, inclusive na última década do Brasil, tá vendo a correlação? Então, assim, aumento das emissões do gás estufa, aumento da temperatura global, aumento dos grandes eventos climáticos, inclusive aqui no Brasil, sabe o que que acontece, gente, o que que aconteceu lá naquela região? Bom, a gente teve, esse ano, a questão do El Nino, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tá, então o que que acontece, o aquecimento dessa região aqui, inclusive fora de época, essa época outono, já era pra estar refrescando o clima, aqui, no entanto, tá quente, então, quando vem a massa de ar frio, típica dessa época do ano, do outono, vindo lá da Antártica, subindo ali, Chile, Argentina, Rio Grande do Sul, e era pra ela passar, ela encontra uma grande barreira de calor, ar úmido, em contato com ar quente, com a massa de ar frio, essa água toda condensa, é a condição propícia pra esse tipo de coisa acontecer, e tem também a questão da geomorfologia ali do Rio Grande do Sul, todas aquelas cidades ali formam como se fosse um funil sendo canalizado, toda aquela água pra Porto Alegre, tá, então você tem grandes enchentes naquelas regiões ali, principalmente em Porto Alegre, a geomorfologia acaba, infelizmente, favorecendo isso, e a gente tem que cobrar, sim, dos políticos, a galera envolvida nisso, pra grandes obras de infraestrutura já prevendo esse tipo de coisa, que essas chuvas, esses eventos serão agora cada vez mais intensos e mais frequentes, então não dá mais pra simplesmente botar a culpa na natureza, tá, a gente tem sim direta relação com isso, tem a ver com desmatamento, tem a ver com aumento das emissões, tá, alteração do clima, e isso tudo é previsível, essas catástrofes vão acontecer de novo, infelizmente, então a gente tem que estar preparado, temos que ver como os outros países estão agindo, temos que fazer obras de infraestrutura prevendo esse tipo de coisa, certo? Então, gente, vamos deixar de lado essa coisa do negacionismo, parar de compartilhar essas coisas aí de negacionismo climático, de teoria da conspiração, tá, vamos ficar com a ciência, e o que a ciência diz? Desde a Revolução Industrial pra cá, né, a gente viu ali, 1850, 1860 pra cá, aumento das emissões atmosféricas, aumento da temperatura, aumento dos eventos climáticos, tudo isso aí, ó, tá relacionado, tá?